Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como excluir uma conta do seu Nintendo Switch. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do seu console. Na página de configurações vá até a guia usuários. Aqui você vai selecionar a conta que deseja pagar. Uma informação importante, caso você tenha uma única conta no seu console não vai ser possível apagar essa conta. Você terá que criar um novo usuário no console para pagar a conta principal. Então selecione a conta que deseja pagar. Na página da conta vá até a opção apagar usuário. Perfil. Fique atento a essa informação. Se você apagar esse perfil de usuário todos os dados salvos e associados a esse perfil serão apagados da memória do console. Além disso a conta Nintendo associada a este perfil será desvinculada. E os softwares comprados com essa conta não poderão ser associados apagados nesse console. A conta Nintendo existente não será apagada e poderá ser vinculada a este ou outro console. Essa última informação informa que sua conta Nintendo continuará existindo. Para apagar essa conta do console aqui você vai marcar a opção apagar e selecionar a opção próximo. Temos aqui a seguinte mensagem. Dados apagados não poderão ser recuperados. Apagar esses dados aqui você vai selecionar a opção apagar esse usuário. Feito isso a conta vai ser excluída do Nintendo Switch. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.